O dia que eu fiquei bêbada! Cunha! Prazer! Tudo bom? Nossa, Blanche, você é muito... Como que eu posso dizer? Linda, maravilhosa! Agora eu vou comemorar a minha despedida de solteira. E para isso, nada melhor que um bom vinho de dog. E claro, não poderia faltar... Ressão! Toca aí! Acho que a gente tá bebendo no modo turbo. Acho que eu tô meio zoso. Não tô conseguindo levantar direito. Blanche, o que ajuda a gente a dançar mais? Acho que eu já tô bêbada.